Para facilitar a adequação das companhias ao E-Social, projeto que vai unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados, o governo federal lançou no dia 27 de dezembro de 2013 uma nova versão do Manual de Orientação do E-Social, com modificações consideráveis. Em relação à versão anterior, alguns arquivos foram eliminados e outros incluídos, além de alteração nos campos. Para falar sobre o assunto, conversaremos com a consultora em Recursos Humanos, Shirley Chad. Olá Shirley, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Imagina, é uma satisfação. Shirley, qual o impacto do E-Social na área de Recursos Humanos? Bom, na verdade o E-Social vai trazer um impacto, mas será para toda a empresa, pois o E-Social vai exigir essas informações de diversas áreas. O RH, ele tem uma responsabilidade grande nesse projeto, cerca de 60% dessas informações, sendo parte inclusive da segurança e medicina do trabalho. Mas, no entanto, nós vemos que existem outras áreas que também vão estar envolvidas, o financeiro, o contábil, fiscal e jurídico. O que faz, então, do E-Social um projeto que vai envolver aí um esforço sistêmico de várias áreas de negócios nas organizações. O RH, ele vai ter que alinhar esse processo de admissão, de afastamentos, desligamentos, conforme os prazos do envio dos arquivos solicitados para o E-Social. Atualmente, nós temos essas informações ocorrendo mensalmente, anualmente. Com o E-Social, nós já vemos que essas informações serão enviadas pontualmente e alguns arquivos acontecerão somente no final do mês. E, basicamente, o que é o E-Social, para os nossos ouvintes entenderem? O E-Social é uma nova forma de envio dessas informações para o governo, através de um canal único. Então, ele tem arquivos já pré-estipulados, são 44 arquivos solicitando essas informações relativas à vida do trabalhador e as prestações dessas informações pela empresa também, informações essas pagas aos trabalhadores. Isso facilitaria a vida do governo, das empresas e também dos trabalhadores? Na verdade, envolve um benefício aí para as três partes envolvidas. O governo, por quê? Porque ele vai ter uma unificação dessas informações, que hoje em dia, através dos relatórios prestados pelas empresas, existe, às vezes, uma divergência nessas informações. Então, o governo se beneficia porque ele tem, realmente, uma informação mais precisa. A empresa, por quê? Porque ela terá uma forma unificada de informação, então, é um critério único que facilita também o trabalho das empresas. E o trabalhador, por quê? Porque ele tem essas informações também mais corretas, coerentes, a respeito da sua vida laboral. E essa proposta já está valendo ou quando vai começar a valer? Bom, o governo anunciou que nessas próximas semanas aí, ele vai colocar um novo layout, um layout oficial, que seria o layout 1.2. Então, aguardamos todos este layout. E, após a implantação deste layout, ele vai dar um prazo ainda de seis meses para as empresas aí se adaptarem a essas mudanças, visualizando como é este novo layout, enfim. E somente depois, ainda mais seis meses, a disponibilização do ambiente de testes. Shirley, com a vinda do E-Social, os profissionais de recursos humanos, contabilidade, fiscal e até da área jurídica, devem ter maior qualificação? Sim. Nós acreditamos que sim, né? Para quê? Para que ele possa contribuir de uma forma mais efetiva nessas informações que serão prestadas pela empresa. E com essa grande atenção à legislação, evitando fiscalização e punições. E como é que deve ser essa qualificação? Através, justamente, de cursos, ele estar a par do que o E-Social vai exigir, e com essas vistas para a legislação, para que ele não cometa essas imprudências. Estamos conversando com a consultora em recursos humanos, Shirley Chad, ela que fala sobre o projeto E-Social, que vai unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados. E as empresas, ou a maioria das empresas, você acredita que elas estão preparadas para essa implantação, para esse projeto? Bom, falar da maioria fica complicado. Mas nós sabemos que algumas empresas, elas têm uma prática um pouco diferente do que é a legislação. Porque também, de uma certa forma, nesse momento, essas informações são cobradas, assim, posteriormente. Então, facilitando, na verdade, as empresas fazerem essas informações em tempos que não seriam os corretos. Então, haverá, realmente, uma grande dificuldade, talvez, nesses procedimentos internos da empresa, para essa adaptação. Shirley, você acredita que o E-Social vai exigir mais comunicação também em sincronia entre as áreas de uma empresa? Sim, vai exigir. E a gente sabe que a comunicação é um item fundamental para que essas informações sejam prestadas ao governo de forma coerente, de forma padronizada. Então, essa sincronia dessas informações deverá acontecer para que haja o cumprimento dos prazos, né, do envio desses arquivos para o E-Social. E por quê? Qual a necessidade dessa integração, então? Devido às informações que constam nos arquivos, né, que serão enviados para o E-Social. Determinados arquivos competem, aí, as informações a uma área, por exemplo, ao RH. Nós vemos que tem arquivos, que tem uma informação, que são vindas, aí, por exemplo, do departamento jurídico, ou do departamento financeiro, né, e outros, inclusive, que juntam mais de uma área no mesmo momento. Então, por isso, a sincronia dessas informações. E, Shirley, qual que é o primeiro passo de responsabilidade dos recursos humanos na preparação das empresas para o E-Social? O primeiro passo é a qualificação cadastral dos trabalhadores, né? Nesse momento, deverão ser verificados os dados CTF, PIS, data de nascimento e nome de cada trabalhador. E esses dados devem estar aí em conformidade com a base do governo, pois, sem isso, não tem a possibilidade de enviar esses arquivos relativos aos cadastros iniciais e os cadastros de admissão do trabalhador. E, mesmo depois, a implantação do E-Social, esse cadastramento, qualificação cadastral, também deverá ser uma etapa que vai fazer parte do processo seletivo. Então, nós temos que ter esses dados cadastrais qualificados antes do início da atividade laborativa daquele futuro trabalhador. Pois, se não assim, o arquivo que a empresa deverá prestar da informação, ele não conseguirá ir para o repositório. E ele precisa ser enviado um dia antes do início do contrato de trabalho. Shirley, haverá informações novas que não são prestadas atualmente por meio de relatórios para o governo? Sim. Existem informações como, por exemplo, as prestadas relativas aos estagiários. Atualmente, as empresas não têm essas informações seguindo dentro desses informes solicitados pelo governo. A empresa tem isso nos seus cadastros, nos seus arquivos, e que são apresentadas só em momento de fiscalização. Mas, com a vinda do E-Social, essas informações dos estagiários precisarão ser informadas nos arquivos também, né? E tem outras novidades. As informações relativas à segurança e medicina do trabalho, né? Então, que vão relatar condição diferenciada de trabalho, riscos ocupacionais, uso de IPIs, exames médicos. São informações que as empresas, elas já possuem. Mas, assim, estão numa planilha de Excel, né? Num relatório dentro de uma gaveta. São relatórios que a empresa precisa fornecer. Mas, que antes não fazia isso nos relatórios para o governo. Então, para resumir, você acha que esse projeto é um bom projeto? Sim. Todos, né? Acredito que a sociedade num todo, o governo também, né? Espera que realmente seja um projeto que venha aí, né? Melhorar toda essa parte das relações trabalhistas. Está certo. Conversamos com a consultora em recursos humanos, Shirley Chadi. Ela que falou sobre o projeto e-social que vai unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados. Shirley, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Eu que agradeço. Um ótimo dia.